Olha aí galera, top! Esse é o terror de todo dono de focos MK1, MK1 e meio Fala galera! Nós estamos aqui com esse focão aqui, esse terror aqui dessa maçaneta A maioria dos donos de focos passa por esse problema, e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente vai resolver isso aqui, beleza galera? Bom, eu estou aqui com a maçaneta, tá? Da porta do motorista, beleza? Você vê o tanto de eu forçar e tal, acabei quebrando a minha maçaneta, aí eu comprei uma outra E essa aqui é o inimigo, essa aqui é a pecinha que a gente vai regular aqui, que eu vou ensinar pra vocês, pra vocês não terem esse problema e não passar essa raiva que eu já passei aqui a ponto de quebrar minha maçaneta Você vê que eu estou sem maçaneta aqui na porta, beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente vai fazer aqui, né? Pra gente poder arrumar isso aqui, tá pessoal? Esse pininho aqui tem uma trava, certo? Quando você olha a olho nu ali, principalmente dentro ali da porta, você não consegue ver, mas aqui do lado de fora fica muito mais fácil Por isso que eu estou demonstrando pra vocês aqui, porque como eu tive esse azar de quebrar, sorte de vocês que a gente pode produzir um conteúdo aqui pra você saber exatamente o que você vai fazer Então aqui tá esse pino, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui primeiro fora do carro pra vocês poderem ver, tá? Aqui você vai pegar uma chave fina, você vai colocar nesse buraquinho aqui, certo? E a única coisa que você vai fazer é empurrar, tá? Então, exige um pouquinho aqui de força aqui, tá? Mas sai fácil, facilmente Claro que lá na porta, pessoal, o acesso é bem difícil, tá? Você vai precisar fazer uma chave ou comprar uma chave mais comprida, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui Tá? Aqui como tá original ainda, pessoal, ela é um pouco dura, tá? Então aqui é a localidade, entendeu? Da onde ela fica, entendeu? Você vê que ela é rosqueada Então ela precisa ser solta pra gente poder rosquear e regular, tá? Com desgaste do sol, temperatura, desgaste da puxada, pessoal, é normal essa maçaleta aqui dar problema Se não deu problema com você ainda, é porque ainda vai dar, certo? Se você usa bem o carro e tudo mais, isso aqui é normal acontecer, pessoal Tá? Eu achei um vídeo, né? Mas infelizmente o vídeo não mostrava exatamente como tirar isso aqui Então eu tive a oportunidade de gravar isso aqui pra vocês Você vê que quando você puxa a maçaneta, essa varetinha aqui, ela tá com um pouco de folga Então você puxa ela e ela não consegue acionar a trava lá embaixo Porque ela é empurrada pra baixo Aqui eu fiz uma chave alongada, pessoal Você vê que eu botei aqui bem aqui por cima, onde fica o puxador interno, certo? Eu quero mostrar exatamente como é que eu fiz Pra você poder não ter dificuldade aí, pessoal O máximo que você vai fazer aqui, pessoal Se você não tiver uma caixa de ferramenta igual a minha aqui É ter que comprar uma chave comprida e fina, certo? Que aí você vai colocar ela atravessada onde eu coloquei aqui Certo? E você vai alcançar o buraquinho ali pra você poder empurrar o pino Aí o pino ele vai sair, ele vai soltar da maçaneta E você vai poder regular, igual eu vou mostrar aqui pra você aqui agora Como é que a gente vai soltar isso aqui, tá, pessoal? Então observa direitinho aí, certo? Pera aí, deixa eu tentar mostrar aqui por cima Apesar que o flash ali, você vê lá, ó Ó o pino já saindo do lugar, tá vendo, ó Ó o pino já saiu do lugar ali, ó Tá vendo? Então, ou seja, você dá uma forçadinha de leve Se estiver muito duro, você vê com a marretinha ou o martelo, tá? Igual tem aqui Né, deu uma pancadinha bem de leve, pessoal Pra não quebrar, é plástico Então, tem que ser bem de leve Então aqui a gente já soltou, certo? Como essa vareta aqui, ela é forçada pra baixo Pra abrir a trava Então o que acontece? Tem que vir no sentido anti-horário, tá, pessoal? Então o anti-horário ele vai subir E vai deixar a vareta mais justa Tá? Vai deixar a vareta mais justa Certo? Depende do problema que você tiver Se você também quiser Se de repente a sua vareta tá justa demais Se quiser descer Você vem pro sentido horário E aí ela vai descer Então ela vai descer e subir essa regulagem aqui Certo, pessoal? Então eu vou tá regulando aqui Mostrando pra vocês aqui Você vê o pino aqui fora do lugar Certo? É A questão do forro de porta, pessoal É bem fácil desmontar Os parafusos são sempre nas laterais das portas Do forro e embaixo Soltou ali Você vai soltar a maçaneta Vai soltar um pinozinho Um parafuso central ali Do puxador E acabou Forro de porta sai Bem simples Aqui, ó Você vê que aqui agora Já tá mais justo Tá vendo? A trava soltando Então o que a gente vai fazer? A gente vai organizar aqui Pra gente botar no lugar Observar bem Se tá bem ajustado E travar o pino Se não tiver bem ajustado É só vir soltar o pino de novo Tá, pessoal? Não tem problema nenhum Esse pino como ele nunca foi solto Ele foi... Ele tava um pouco duro Mas depois Foi tranquilo Tá, pra tirar Colocar de novo Tá, então tá aqui no lugar E agora a porta aqui zerada, pessoal Você vê, ó Não gastei nada Não comprei nada De novo Só da porta do motorista Porque eu não sabia Dessa regulagem Tanto forçar Acabou quebrando Então é isso Fica essa dica pra você aí, pessoal Então se inscreve no canal Acompanha o projeto desse carro Nós estamos restaurando esse carro Tá Deixe seu like Se tiver algum comentário Deixa aí Se tiver alguma sugestão Alguma dúvida Estamos à disposição Tá aqui a porta do motorista Nós montamos aqui a maçaneta Lubrificamos a fechadura Tá, pessoal? Que é importante E é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau